Olá meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe uma playlist responsa só de músicas boas aí que estão em alta e que eu tô super viciada e aí eu vim compartilhar um pouquinho do meu gosto musical com vocês eu nunca fiz um vídeo assim no canal então eu espero muito que vocês gostem e enche de like esse vídeo aí pra eu saber que vocês gostam aí eu vou trazer mais playlists, tá bom? Me deixo muito da ajuda de vocês pra crescer o canal então bora ajudar a mim aqui Um beijo, se inscreva aqui no canal, deixa seu like e me sigam nas redes sociais Agora bora lá pro vídeo Um recadinho super importante antes de começar a falar das músicas, tá? É que assim, gente, eu não sei falar inglês, tá bom? Então posso ser que eu pronuncie aí alguns nomes errados e os que eu não souber vou deixar somente aqui sem falar nada pra não pagar muito o mico A primeira música que eu tô adorando escutar é da Demi Lovato Sorry Not Sorry A segunda música que eu tô adorando escutar é da Selena Gomez, Bad Liar e, gente, ela é nova mesmo tem uma batida muito boa, muito boa, muito boa você repete mil vezes A terceira música também é da Selena Gomez e é a Fetiche essas duas músicas são as que eu mais tô escutando assim dela A quarta música é do Imagine Dragons, Thunder Ela é muito da hora, gente Toda vez que eu toco ela eu só lembro de Tumblr, Tumblr, Tumblr A quinta música é do DJ Kali com Rihanna e eu não sei pronunciar o nome da música mas, como eu já falei, vai estar aqui na tela pra vocês, tá bom? Gente, tô ficando cansada já mas, enfim A sexta música da Halsey Not or Never A sétima música eu não sei falar o nome da cantora e muito menos da música então só vai aparecer aqui na tela pra vocês mas ela é muito boa e eu acredito que muita gente tá procurando o nome dela e não acha eu me matei pra achar essa música mas, enfim, achei e não vou largar mais A oitava música, gente eu descobri num vídeo de uma menina que eu gosto muito de assistir aqui no YouTube e eu não sei dizer da onde que ela é mas esses ritmos mais diferentinhos, sabe? e eu tô apaixonada por essa música vou tentar falar o nome da pessoa é Dani Ocean, eu acho e o nome da música é Me Recuso é Me Recuso como a galera eu acho cedo As últimas músicas são do Maluma, tá? A primeira música é Felizes Ons 4. A última música é dele também, do Maluma. E o nome da música é El Perdedor. Muito, muito da hora. E dá vontade de ficar aqui dançando horrores. Mas a gente tem que se controlar. Então, amores, eu espero que vocês tenham gostado da playlist gringa que eu trouxe aqui pra vocês. Se quiserem a parte 2, é só deixar aqui nos comentários que eu trago outras músicas gringas. São tantas, só que não dá pra colocar em um vídeo só, né, minha gente? Tô cansada, suada. Já fiz uma aulinha de zumba aqui de dançar essas músicas. Deixa o seu like aqui no vídeo. Se inscrevam aqui no canal, me sigam nas redes sociais, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!